A coordenadora desta sessão é a professora Fátima Maria de Souza Moreira, da Universidade Federal de Lavras, aqui conosco. Por favor, observe lá os nossos 90 minutos, porque a gente já está um bocado atrasado. É contigo. Gente, bom dia. Antes de mais nada, agradecer ao professor Vival, ao professor Adalberto Vival, pelo convite. É uma honra estar aqui no meio de pessoas tão ilustres, de tanto conhecimento. Eu combinei com o pessoal que faz parte dessa mesa de não fazer essas apresentações de currículo, para a gente ter um tempo tão curto. E os currículos lá estão disponíveis e tudo. E aqui a gente sabe que todo mundo é altamente qualificado. Então, eu vou começar, então, com a minha alestra. A gente começou. Jorge, não conta ainda não, por favor. Como é que é isso aqui? Então, essa mesa é bem eclética. Eu e o Jorge, a gente tem mais afinidade. Eu vou falar dos micro-organismos do sol. O Jorge vai falar da macrofauna. A Carla vai falar de peixes. Carla, Carla. Carla, Carla, vem para cá. E a Glauça vai falar de alimentos. Bom, ontem a gente quase não viu micro-organismos. Hoje a gente já viu em duas palestras de peixes anterior. E agora a gente vai ver isso um pouco. Então, o título é Diversidade Microbiana nos Solos, Recursos Genéticos para Produção Sustentável e Qualidade Ambiental. Nós temos o Grupo Bios Brasil, que é um grupo de pesquisa do NPQ, que é do INCT, Bios de Universidade do Solo. Bom, então, eu vou fazer uma leve introdução. É assim, desculpa, eu vou ensinar a Pada a dizer missa. Para dizer missa, não está errado isso, né? Rezar a missa, né? Mas, assim, só porque a plateia é muito eclética em termos de conhecimento para quem é dos organismos maiores. Então, os micro-organismos, de modo geral, são considerados de má reputação pela sociedade em geral. Todo mundo lembra do amigurado Dr. Bactéria, que aparecia em horário nobre, né? Deneguindo a imagem desses seres tão importantes, né? Porque, na verdade, eles são verdadeiros super-heróis que realizam processos que outros organismos não realizam e que são imprescindíveis para todas as formas de vida, né? Ontem a gente viu um exemplo da Letícia, das bactérias que se associava com uma esponja, um organismo marinho. Uma coisa importante é que a maior parte deles, mais de 90, o Augusto fala de 99, 95, e, assim, mais de 90% não são cultiváveis. Então, a gente, as técnicas da biologia molecular hoje nos permitem conhecer uma parte genética deles, não o genoma completo, né? Embora já tenha o 5 ou 5 genomes, né? Que eles estão criando, mas não permite conhecer as características que eles são criados. Mas, de qualquer forma, é um conhecimento importante. Bom, essa palestra, né, eu coloquei que ela estava relacionada aos dois ODSs, que era tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos e proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, com matéria de desidentificação, deter a perda de diversidade. Então, a base do uso sustentável do solo é aumentar a contribuição dos processos biológicos, não só os microbiológicos, mas os biofísicos, que o Jorge vai abordar, né? Nos sistemas agrícolas e ambientais para reduzir ou eliminar o uso de agroquímicos e, consequentemente, seus efeitos na emissão de gases do efeito de estufa, aumento do sequestro de carbono e segurança alimentar. E depois eu fiquei pensando, na verdade, a gente também tem relação com a qualidade de água, porque, quando você reduz o uso de agroquímicos, você também minimiza ou até evita a atualização de rios e lagos. Então, na verdade, está relacionado aos três ODSs. Bom, então esse é o conteúdo da apresentação, a importância da biodiversidade microbiana do solo, qual a diversidade, independente ou dependente de cultivo. Aí eu já respondo, as duas são importantes, eu vou mostrar porquê. O Guilherme hoje deu um belo exemplo de técnicas independentes de cultivo, mas eu vou falar que a velha placa de peta ainda é muito útil. Vou falar de recurso genético, claro que exemplos, que o tempo é muito curto, em termos de diversidade e funcionalidade, citando exemplos das simbioses radiculares de bactérias fixadoras de nitrogênio, com calpífero e feijão favo, e depois considerações finais. Bom, então, o solo é a principal fonte de diversidade agrícola, não só agrícola, mas também médica, industrial e ambiental. E existe uma enorme biodiversidade escondida debaixo dos nossos pés. E muitas dessas espécies são multifuncionais. Existem trilhões de indivíduos por metro quadrado, até 10 toneladas de organismo por hectare, mais de 10 mil espécies de bactéria por grão de solo, e mais de uma tonelada de biomassa fúngica por hectare. Então, é uma quantidade, uma diversidade que a gente não pode ignorar. Bom, no projeto que a gente fez anterior para a ONU, a gente teve que fazer um Estado da Arte e do Conhecimento, publicando esses dois livros, ele já está também em espanhol, e que dá o número atual e várias questões relacionadas, não só a Boma Amazônia, como também a outros ecossistemas brasileiros. E só para dar um exemplo de fungo, que em homenagem a Leonor, que na primeira palestra citou o Chunza, foi onde eu botei esses slides, sai sua homenagem. Então, vou sair desse livro, no capítulo do Estúrma e de Siqueira, isso mostra o quê? Que em 2008, quando a gente fez o levantamento de todos os trabalhos realizados no Brasil, isso era o que tinha em termos de dados sobre biodiversidade de fungos micorriscos, que é um grupo extremamente importante, que se associa, forma simbiose com a maioria das espécies de plantas, e que são importantes principalmente na nutrição do fósforo, que é um elemento limitante dos nossos solos. Então, depois desse projeto, que foi um projeto multidisciplinar, a gente encontrou, foram encontradas 65 espécies, das 99 espécies que já tinham se relatadas no Brasil, e que representam quase a metade das espécies do mundo na época. Bom, a importância da biodiversidade do solo é óbvia, ela está relacionada não só a bens agrícolas, como serviços não agrícolas, e a diversos grupos funcionais, como decompositores, transformadores de nutrientes, engenheiros do ecossistema, que o Jorge vai abordar, e biocontroladores. E tem esse chart, essa figura aqui da FAO, que ela é muito ilustrativa, geralmente as pessoas associam os organismos do solo à produção agrícola, mas existem várias outras funções importantes, inclusive relacionadas à qualidade de água e ao sequestro de carbono, a purificação de água, regulação do clima e sequestro de carbono. Bom, o dia 5 de dezembro foi oficialmente instituído pela FAO como o Dia Mundial do Solo. 2015 foi o Ano do Solo, também instituído pela FAO, e a International Union of Science estabeleceu a década do solo que se iniciou em 2015, reconhecendo a importância disso. Bom, esse slide eu também incluí ontem, porque eu vejo que as pessoas falam em biodiversidade. Aliás, eu sempre vejo, até em curso de ecologia, que a diversidade do solo é negligenciada, e ela é extremamente importante. Isso aqui é o mapa de solos do Brasil, com as 13 ordens de solo. Solo é que nem bicho, que nem planta, tem ordem, tem categorias taxonômicas inferiores. Esse mapa tem uma escala muito grande. se ele tivesse uma escala menor, que é o desejável, que está sendo providenciado pelo programa que está sendo construído, o PronarSolos, ele seria muito mais diverso. Então, isso dá a ideia da diversidade de solos que existe no Brasil, e que, na verdade, é bem maior se a gente pegar uma escala menor. E esses solos, eles diferem não só em relações de características físicas e químicas, mas também profundidades, etc. E, obviamente, isso tem um efeito importante não só nas plantas, mas também nos animais. Bom, eu gosto de ter uma visão holística. Hoje, a gente tem conhecimento suficiente para saber que a produção vegetal, seja ela natural ou manejada, natural ou manejada, ou agrícola, ela repousa no solo, não só na parte química e física, mas também biológica. E o manejo do solo, tanto biológico, químico, pela adição de fertilizantes, o físico, isso, a rotação, integração lavoura-pecuária, são exemplos muito bons de manejo físico na agricultura. Tudo isso interfere na biodiversidade. E a biodiversidade, ela é a força motriz de tudo isso aqui, incluindo as plantas também, que é um organismo vivo. Geralmente, os agrônomos, vocês consideram o lado químico e o lado físico. Mas a gente tem que ter essa consciência do solo como ecossistema, porque tudo se relaciona. Se a gente esquece o resto, vocês veem que as setinhas estão interligadas, a gente tem um sistema defeituoso. Bom, então, como eu já falei, tanto a independente como a dependente cultivo são extremamente importantes. E, no caso da independente cultivo, eu vou dar dois exemplos de trabalho nosso, que um foi no oeste da Amazônia, em 2008, que foi publicado em 2009, e tem várias diferenças, não só em relação a onde foi realizado, mas também com relação às técnicas que foram realizadas. Naquela época, foi usado aqui o Sanja, com a BI-3700, foram obtidas 654 sequências parciais por clonagem. E a gente foi na fronteira do Peru, Colômbia e Amazônia em seis sistemas de uso da terra. E o que se encontrou? Que a estrutura das comunidades era bem diferente e a pastagem era diferente das florestas e as florestas se associavam mais às capoeiras ou florestas secundárias. E um dado interessante, que também já foi encontrado por outros autores, é que a diversidade da pastagem era maior, embora a estrutura das comunidades fosse diferente, a diversidade da pastagem, avaliada por diversos índices, era maior do que até na floresta. Bom, ainda bem que era um projeto multidisciplinar, a gente tinha avaliação de outros grupos de macrofauna que mostravam justamente, contaram para esses grupos, que a pastagem era menor. E o que mostra esse resultado? Que as bactérias, elas são extremamente resilientes. Provavelmente, a gente não avaliou, mas está-se avaliando a função, como que a função está sendo afetada, apesar de ter uma diversidade maior. No outro trabalho mais recente, que foi publicado em 2016, no leste da Amazônia, no Pará, lá no norte, já foi numa técnica bem mais, muito mais parte de base, na sequência, também mostramos que existia o manejo do uso da terra, era importante no sentido de separar essas comunidades, a estrutura das comunidades. Bom, então, com relação ao dependente cultivo, por que é importante a culturabilidade? Porque ela permite estudo das características do organismo e o seu manejo para mais diversos fins. Então, a gente tem essa estipa, uma espécie nova recentemente, que até já aplicamos genoma para fazer essa espécie, ela tem uma eficiência de fixação de nitrogênio simbiótica com várias leguminosas, incluindo calpí, guanduma, ocuna e cirato. E os gizobes são um grupo muito interessante de bactérias funcionais, porque elas, além de fazer fixação de nitrogênio, elas fazem outros processos promotores de crescimento vegetal, como solubilização de bostosfatos, flutução de fito-hormônios, etc. Então, a gente pode considerar verdadeiros super-heróis, porque eles fazem coisas que outros não fazem. Bom, a nossa coleção tem vários estipos, não só da Amazônia, como de Minas Gerais. E todo mundo ouve falar do exemplo da soja no Brasil. Existem cerca de 20 mil espécies leguminosas no mundo, nós, no mínimo, temos 2 mil espécies. A soja é uma espécie introduzida, nada contra espécie introduzida. É um sucesso, porque existe uma economia de bilhões de dólares com a substituição de adubos nitrogenados pela inoculação com bactérias que fixam nitrogênio. Mas, infelizmente, a maior parte das milhões de doses produzidas para inoculação de leguminosas são para a soja. Ótimo, a soja, por isso, compete no mercado internacional com o custo mais baixo, mas e as outras espécies leguminosas, como, por exemplo, amendoim, estilosã, espoerária, crotalária, igual do que existem e várias outras. Então, o gênero bradisóbio é um gênero muito importante, dos 17 gêneros que existem de bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio. E nós temos estudado não só a diversidade deles, com relação a vários sistemas de, não só na Amazônia e Minas Gerais, mas em diversas regiões. que a gente mostra uma diversidade bem grande dessas bactérias, mas nós fazemos também seleção de tipos para inoculantes, para usar, como no caso da soja. Está aqui o primeiro resultado do primeiro experimento de Calpi, que foi em 2004. Então, a gente mostra o incremento que você pode ter a produção nacional, a média nacional de Calpi, em torno de 300 quilos por hectare, é uma cultura que até pouco tempo estava restrita ao norte e nordeste, e recentemente ela está sendo também cultivada no centro-oeste, como safinha da soja. E vocês vejam que só com a inoculação, aqui, essa testemunha, porque se colocou fósforo, que é um elemento limitante nos solos, geralmente, pequeno agricultor não usa nenhum tipo de adubo, e fósforo é um elemento limitante, tem que usar. só com fósforo, aumentou de 300 para 1.000 quilos por hectare, e com a inoculação de bactérias, você tem incrementos da ordem de 400 quilos, similar ao fertilizante nitrogenado. Então, a tecnologia, perfeitamente, isso já foi testado em vários outros estados do Brasil, e o uso de inoculantes em Calpi está aumentando significativamente nos últimos anos. O que a gente quer é que a gente tenha que a soja continue do jeito que está, maravilhoso, mas que essa biotecnologia barata, limpa, ela seja usada em outras culturas também. E uma outra cultura que está sendo também, que a gente está estudando, entre outras, é o feijão fava, que também se, a forma simbiose, não vai dar tempo, a forma simbiose com o bradisobro, a gente, estipes, que eu fui do IMPA até 1993, estipes que eu trouxe de lá, isolada de lá, para nossa surpresa, e eu mantenho a coleção, o código da coleção, para nossa surpresa, essas foram as estipes mais eficientes. Então, aqui, é inoculado com a bactéria, com nitrogênio mineral, e sem inoculação e sem nitrogênio, vocês veem aqui a simbiose. Aqui, um outro aspecto também. Então, como consideração final, a diversidade microbiana também é bastante expressiva na Amazônia e também em outros biomas, os métodos independentes e dependentes de cultivo mostram que os sistemas de uso da terra afetam a estrutura da comunidade microbiana, o pH do solo é o fator que mais afeta a estrutura microbiana, embora outros também tenham sua influência, os recursos genéticos microbianos com potencial de uso agrícola ambiental devem ser considerados nos programas de conservação, a conservação e conhecimento com relação às coleções, essas coleções devem ser incentivadas e apoiadas nas instituições não só da Amazônia e dos diversos biomas. E o exemplo das simbiose de risóbio e leguminosa, uma biotecnologia passiva de manejo bem sucedido, mas ainda pouco difundida e praticamente restratistosa, exemplifica que a popularização da ciência e a extensão são áreas importantes que a ciência deve considerar. Não vou falar os outros, então está aqui o nosso site o Atlas que o Lovejoy mostrou, que fiquei contente dele mostrar o Atlas, que foi um resultado de vários países, é ricamente ilustrado, está acesso livre e grátis na internet. E aqui eu vou terminar com uma bactéria que foi a primeira espécie que eu descrevi na época na minha dissertação de mestrado, eu me lembrei disso também, a diferença de slides porque o meu Deus, de macaco Márcio Arias, ele foi meu colega de mestrado e nós, jovenzinhos na Amazônia, ele descreveu o macaco e eu descrevi uma bactéria e foi publicada nos anais da Academia Brasileira de Ciência. Bom, então está aqui o pessoal que trabalha com a gente, os órgãos financiadores e muito obrigado. Passei com a eu vou deixar essas cartilhas aqui se alguém tiver interesse eu trouxe três que como já foi falado aqui a educação é muito importante e a gente conscientizar as pessoas sobre a importância desses bichinhos também é. Está aqui, obrigada. Então agora vou chamar o Jorge, não é Jorge? então bom dia a todos obrigado aos organizadores a academia também pelo convite obrigado pela Fátima por me convidar para vir aqui nós não viemos falar sobre a nossa felicidade como pesquisadores e tal e o nosso bem-estar faz parte do bem-estar humano mas viemos falar de um bem-estar mais geral da população e opa queria só ressaltar que o Patrick Laver que é coautor mais uma série de outros que fazem parte desses dois capítulos de livro esse livro está para sair no mês do ano que vem esse está disponível na internet foi publicado em 2015 é muito material que está aqui já está publicado nesses livros e eu vou entrar então em relação a de quem estamos falando qual que é a fauna de solo o que eles fazem para que a gente vai ligar para elas ou não esses serviços ambientais que elas proporcionam para nós de uma forma praticamente gratuita e o EDAI qual que é o nosso papel nisso que nós podemos fazer para aproveitar esses serviços ambientais que estão sendo proporcionados e alguns desafios para o futuro a Fátima já mencionou que realmente a maior parte da biodiversidade especialmente nos sistemas agrícolas mas também nos muitos nossos sistemas florestais está sim acima do solo especialmente nas florestas mas também existe um universo uma fronteira biológica a ser pesquisada sendo que dentro do solo vivendo dentro do solo e estimemos em algumas publicações que pode ter mais de um milhão de espécies que vivem dentro do solo atualmente conhecidas e dentre essas possivelmente um quarto de milhão habitando nossos solos brasileiros então é um universo um zoológico para ser explorado 25% das espécies conhecidas do planeta vêm do solo ou vivem nele se você considerar o total das um milhão e meia mais ou menos de espécies já conhecidas quase um quarto delas realmente habita o solo isso aqui foi para aquele ano mundial de solo realmente ressaltando a falta ressaltando que existe um zoológico subterrâneo que realmente vale a pena ser melhor estudado são mais de 30 taxons diferentes de fauna não dá para ser um todólogo a gente faz amostragem de coleta mas a gente depende muito dos taxonomistas de muitos outros grupos para poder fazer uma classificação da fauna de solo em geral e não existe acho que existe um lugar ou dois no mundo que talvez tenham estudado uma gama mais de 30 taxons de vertebrados no solo que é uma floresta na Alemanha o resto do mundo não tem sido alvo de um compêndio tão amplo e realmente a gente sabe que são centenas até milhares de espécies habitando um hectare de um habitat de vegetação nativa especialmente em florestas tropicais aqui no Brasil infelizmente ainda muito pouco conhecidos como eu mencionei tem alguns que são mais críticos aqueles grupos mais biodiversos aqueles taxons mega diversos com nematóides ou ácaros que são uma enciclopédia para ser avaliada os besolos já razoavelmente bem conhecidos mas realmente ainda muito 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 que fazer alguns sinalizados como amarelo e outros como verde melhor conhecidos mas realmente são muitas espécies ainda a serem encontradas e sem dizer da sua biologia sua etologia ecologia influências e efeitos sobre os solos infelizmente também pouco reconhecidas na academia em geral ou seja a nossa grande concentração são naqueles animais mais carismáticos que a gente gosta tanto são tão bonitinhos quando você chega nos bichos de solo que você não vê o que o olho não vê o coração não sente out of sight out of mind etc então realmente isso se aplica também até na parte da conservação biologia da conservação ou seja 1% apenas daqueles isso aqui está um pouco defasado 2006 2007 mas pouco conhecidos enquanto a biologia da conservação quais são nossas ações precisamos implementar para conservar esses bichos que muitas vezes são extremamente endêmicos restritos não voam caminho rastejam etc então tem home ranges muito pequenos então é um é um assunto que realmente vale a pena ter mais atenção enquanto a a a conservação eles proporcionam um monte de serviços ambientais essa aqui é toda a lista dada pelo MA pelo Millennium Assessment os bichos do solo a fauna de solo afetam todos esses serviços ambientais é em mais ou menos maior ou menor grau isso é o que eu vou entrar em um pouquinho de detalhe agora explicar como é que eles contribuem para isso e porque que a gente deve dar um e daí porque que a gente deve dar um pouco de atenção para elas a biodiversidade deles por si próprio já vale a pena a conservação mas mais importante ainda a biodiversidade deles é um serviço que afeta todos os outros serviços então você ter uma comunidade biodiversa num solo é já um um plus um diferencial que vale a pena ser investido especialmente sistemas agrícolas onde a gente vê que essa fauna pode estar realmente contribuindo com processos ecossistêmicos e serviços ambientais que são importantes para a produção incluindo a própria produtividade a gente sabe que cupinzeiros minhocas cupins formigas muitas vezes são os cupins são aí banalizados como se fossem pragas mas muitos cupins não são pragas mesma coisa vai para formigas uma boa parte grande parte das formigas não é praga a gente a gente bota elas como malvadas em muitos casos mas sim alguns organismos representantes de alguns taxons são pragas mas a grande maioria deles são benéficos que ajudam a disponibilizar nutrientes para as plantas melhor as propriedades físicas do solo agregação porosidade estrutura do solo dispersam organismos benéficos ajudam a dispersar essas bactérias que não caminham muito bem pelo solo esses bichos transportam elas para as raízes ajudam a nodulação liberam substâncias promotoras de crescimento ou tem interações com bactérias promotoras de crescimento das plantas então tem uma série de efeitos positivos muitas vezes em geral acho que eu diria muitos dos organismos do solo são benéficos alguns são pragas mas são os que normalmente recebem mais atenção porque aí dói mais no bolso mas alguns organismos apenas do solo possuem uma parte do ciclo de vida fora do solo desenvolvem no solo depois saem e passam por aí passeando fazendo polinização enquanto muitos realmente tem um efeito importante sobre a dispersão de sementes a mimocoria aí umas 11 mil espécies de plantas envolvidas que são transportadas pelas formigas e claro a ingestão dejeção e transporte de sementes através do solo se está na superfície e é enterrada isso afeta a germinação afeta o seed layer e tudo então tem uma série de efeitos sobre a dispersão de sementes outros serviços que afetam a produtividade o próprio controle biológico a gente sabe que ao melhorar a fertilidade do solo em muitos casos o próprio fitness da planta ou sua expressão gênica pode ser modificada pela atividade desses organismos como por exemplo as minhocas aqui no caso do controle ou plantas com minhocas e com nematóides o efeito negativo que ocorre mas esse é neutralizado digamos pela presença das minhocas são efeitos diretos e indiretos diretos pela minhoca comendo os nematóides e destruindo através do tato intestinal mas também indiretos através de outros efeitos com a própria microbiota do solo e aumentando o proffitness na planta através da liberação de nutrientes que fazem a planta ficar mais 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 forte os besouros rolam a bosta um caso clássico bastante interessante com o controle da mosca do chifre no centro-oeste tem aí serviço de regulação e provisão mudando para outros que tem a ver com como o solo se comporta no sentido de conter e reter água infiltrar a água então organismos que contribuem para rugosidade superficial ou para capacidade de água de infiltrar no solo galerias de minhocas que funcionam como canais de escoamento o controle de erosão então a água infiltra tem menos escorrimento a estrutura do solo tem uma macro porosidade melhor do que um solo sem minhocas por exemplo então ele retém mais água todos esses efeitos também são interessantes no sentido dos mantos freáticos mais superficiais mas também para a agricultura obviamente a fauna muitos organismos da fauna todos nós respiramos então contribuímos para gás de efeito sulfa a fauna também mas em alguns organismos como cupins milipés até algumas minhocas contribuem para a emissão de metano minhocas em particular contribuem bastante com a emissão de N2O eles produzem agregados com alta concentração de oxigênio alta concentração de água reduzir oxigênio e muito mineral que são então hotspots para desnutrificação mas ao mesmo tempo formam agregados estáveis todo mundo já tentou dobrar um cupizeiro sabe que é um agregado bastante estável e então esses contribuem de certa forma para o sequestro de carbono obviamente no short term há um priming mas no long term há um efeito de conservação na matéria orgânica aumentando o sequestro de carbono no solo e esse artigo saiu aí demonizando as minhocas ou minhocas causando peidando aí digamos causando N2O problemas para greenhouse gases mas aí a gente tentou mandar uma carta para a Nate reclamando falando todos os casos estudos foram avaliados sem plantas obviamente quando tem planta para pegar um nitrogênio a mais liberado pelas minhocas esse nitrogênio não vai para a atmosfera mas não foi aceito nossa carta mas aí a gente publicou no blog mesmo assim dizendo que não tem um efeito realmente é o perigo de algumas publicações que a gente vê que tem que olhar com mais cuidado outro serviço de suporte como obviamente ciclagem de nutriência decomposição eu tenho eu tenho minhocário minha casa desde moleque a gente sabe o efeito que elas benéfico que elas têm na decomposição e o húmus que é produzido obviamente mas tem uma série de outros efeitos outros organismos muitos que contribuem os detritívoros que contribuem para a desintegração da matéria orgânica selecionam ou ativam bactérias de certa forma comunidades microbianas então especialmente ciclos de nitrogênio fósforo são bastante alterados pela atividade da fauna do solo alteram a lixiviação e a disponibilidade de nutrientes para as plantas então em seguida um dos grandes naturalistas do século XIX foi Charles Darwin todo mundo conhece mas talvez não todos saibam que o último livro dele publicado seis meses antes de ele falecer foi sobre minhocas ele já tinha publicado alguns artigos isso foi logo depois que ele voltou da viagem do Beagle o tio dele convidou ele para visitar a tio que era também o pai da esposa mas não vamos entrar nesses detalhes era o sogro e tio ao mesmo tempo ele levou ele para ver esse lugar aqui na propriedade e o Darwin descreveu os stone lines descreveu o perfil de solo então é tipo um dos nossos precursores da ecologia do solo da zoologia do solo descreveu bioturbação e deposição do solo na superfície a seleção de partículas e a gente sabe que não só as minhocas mas especialmente cupins formigas os engenheiros do ecossistema são muito importantes para a gênese do solo tanto que tem alguns desses casos clássicos que acabou de ser publicado na NASA aqui sobre na Colômbia esses são montículos criados pela minhoca que dá para ver até pelo satélite imagens aqui é um drone mas dá para ver essas imagens até via satélite são fantásticas para terminar aqui mais os últimos serviços a gente sabe que muitas comunidades indígenas ameríndias na Amazônia sim usam invertebrados como parte importante da sua dieta formigas incluindo formigas outros insetos minhocas até defumadas mas existe aí uma série de outros potenciais substâncias a serem aproveitadas e procuradas dentro dos animais redáfricos para usos farmacêuticos e obviamente funcionam como excelentes instrumentos de educação ambiental as crianças as minhas crianças gostam de bicho muita criança se dando um pouquinho de incentivo ela perde o medo do bicho acaba pegando uma paixão e são excelentes para mostrar importância para o solo serviços ambientais a gente já sabe muitas coleções entomológicas pagam milhões milhares de dólares para exemplares fantásticos de animais edáfricos Darwin mostrou a importância da bioturbação para a conservação de vestígios arqueológicos que é um outro serviço e sem falar da pesca muita gente gosta de comer peixe e minhoca é um prime bait se a gente coloca isso num gráfico muito chutômetro aqui pelo Pimentel 20 anos atrás mas só para dar uma ideia realmente do que de um potencial valor de serviços ambientais ao longo do ano são quantidades que a gente nem imagina botando na ponta do lápis no qual fauna contribui de uma forma particular especial na reciclagem da matéria orgânica mas uma série de outros serviços ambientais como já mencionei que realmente valem a pena serem estudados valorizados reconhecidos e especialmente conservados dentro dos nossos ecossistemas terrestres sabemos que nossos solos continuam apesar do plantio direto e muitas ações que tem sido feitas no nosso país continuam muitos dos solos em perigo serem degradados ou já degradados que precisam ser recuperados e manejados e conservados para melhorar a biodiversidade e os serviços ambientais que esses animais podem providenciar e essas ações tem que ser tomadas a diferentes escalas desde a escala do agricultor a sua própria propriedade cuidando a invasão de espécies exóticas ou fazendo certas mudanças no sistema de uso do solo como a adoção de plantio direto etc que tem efeitos a diferentes escalas e até aqueles mais altas que tem a ver com mudanças a nível de país ou de global para a gente ter um efeito que a gente almeja ver que haja um biodiversity friendly agriculture algumas práticas que promovem a biodiversidade que ainda assim mantém um nível bom de produção e evitar e evitar aqueles que são com alta produtividade mas muito baixa diversidade que são ecossistemas frágeis digamos e também até tentarem melhorar a produtividade de alguns dos ecossistemas mais tradicionais mas sem perder a biodiversidade e sem perder a produtividade então nossos grandes desafios para o futuro são não só esse conhecimento mas esse reconhecimento do papel da fauna nos solos brasileiros valorar um pouco esses serviços ambientais não ficar só na diversidade só em números mas tentar mostrar o seu valor especialmente para a sociedade para que eles reconheçam que essas são coisas que estão vindo aí gratuitamente para nós e essas práticas conservacionistas que protegem e fomentam essa ação nos nossos ecossistemas terrestres e obviamente uma vez que eles já sejam reconhecidos e conhecidos promover aqueles agricultores aqueles manejadores de solos que estão fazendo essa proteção através de pagamento por serviços ambientais muito obrigado pela sua atenção obrigado de novo pelo apoio a ICNPQ os colegas da Federal do Paraná e a RD e a Academia pelo convite obrigado obrigado vou passar a sua flechinha aqui bom dia a todos também queria aproveitar para agradecer pelo convite para participar desse evento e tentar então falar um pouco sobre biodiversidade voltar para peixe onde vocês viram uma porção de palestras sobre peixe hoje vou falar de novo sobre peixe que é o meu objeto de trabalho tentando enfocar a biodiversidade no caso vou dar exemplos de peixes mas nesses três ODS que são na verdade mundiais aqui aqui a porta bom falando de biodiversidade a primeira coisa que vem à cabeça é que a gente sabe que a gente é um país mega diverso tem uma biodiversidade muito elevada e que tem muita coisa que a gente desconhece na verdade a gente mais desconhece do que conhece a maioria dos grupos em relação à biodiversidade mas e outra coisa que a gente também sabe é que a gente tem uma taxa de perda de biodiversidade muito elevada de espécies de perda de espécies muito elevada agora o que a gente precisaria ter em mão seria uma ferramenta para fazer uma análise de cálculo de biodiversidade quanto é que a gente precisa quanto é que a gente tem ainda para ser conhecido além do que a gente já conhece então eu trouxe para vocês aí um exemplo de um trabalho que a gente fez sobre usando peixes que é um cálculo é um modelo para cálculo da biodiversidade de espécies de uma ordem de peixes e que a gente espera que supõe que essa metodologia pode ser extrapolada também para outros grupos e também para ambientes para qual a escala que você desejar então inicialmente a gente fez escolheu um grupo de peixes que é uma ordem de que são os peixes de couro e a gente escolheu isso porque teve um projeto chamado All Catfish Peaches Inventory no começo da década de 2000 e esse é um projeto financiado pela NSF que fomentou muito a coleta as expedições de intercâmbio de material de estudantes gente para coleção para poder estudar e conhecer a biodiversidade mesmo dessa dessa ordem o objetivo era descrever tudo que tinha nessa ordem de peixes claro que isso aí não aconteceu porque acaba que é muita espécie embora houve um incremento muito grande que gerou essa bolinha vermelha ali que dá esse break point do modelo foi por conta desse desse projeto a gente ainda não conseguiu saber tudo que descrever tudo que tinha mas com base no modelo que foi gerado a gente conseguiu fazer essa esse cálculo aí que demonstra ali a mesma bolinha vermelha que é o mesmo break point lá e o que a gente conseguiu descobrir fizemos um levantamento de todos os trabalhos que tinham sido descritos desde a época do Linneu até 1990 que foi quando a gente começou a fazer uma nova análise no banco de dados que tinha no Web of Science e aí a gente viu que tinha 1452 espécies válidas até 1990 daí a gente fez o trabalho que foi de 1900 o levantamento de 1990 até 2014 encontramos mais 595 espécies dessa ordem de escritas válidas e aí fizemos uma extrapolação chegando num valor de cá que seria o valor de assintótico aí de que seria esse o número exato de espécies que deveria ter essa ordem conforme os dados que a gente tem e então isso é interessante porque a gente poderia a gente pode calcular que dessa ordem o que falta seriam 1120 espécies que a gente precisa descrever para conhecer todas as espécies que é que disponíveis que existem na natureza dessa ordem e a vantagem de ter um modelo gráfico desse é que a gente não sabe a gente saber supondo que essas são as espécies que faltam quanto tempo a gente levaria para conhecer isso e isso é um ponto importante muito relevante que a gente deve considerar quando trabalha com biodiversidade porque por esse gráfico onde quem é aqui por esse gráfico aqui a gente fez cálculo com vários R's esse aqui que é o R 0,1 que é esse aqui é o segundo é o mais próximo do que a gente espera para o formato de uma curva que tem a ver com a natureza mas se for para se ficar nessa linha aqui para encontrar assíntota a gente vai levar de 60 a 70 anos para acabar de descrever todas as espécies dessa ordem de peixe que é uma ordem de peixe neotropicais de importância com várias espécies de importância comercial com o incentivo que teve desse projeto com o dinheiro da NSF com o projeto que durou mais de 5 anos com um incentivo enorme para um monte de gente descrever espécies e a gente iria demorar de acordo com essa estimativa mais de 60 a 70 anos para conhecer a biodiversidade então isso é a ideia é trazer para vocês para verem que a gente tem possibilidades de fazer cálculos para estimar a biodiversidade mais próxima de um valor de um número mesmo e também de fazer essa 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 ideia de tempo de quanto tempo a gente precisa para chegar onde a gente quer ali no caso é o que eu adiantei de 60 a 70 anos bom tentando agora linkar um pouco a biodiversidade com os ODS que não é uma coisa muito fácil mas enfim os três ODS que a gente tentou linkar nessa mesa seria primeiro esse ODS 13 que se refere ao combate às alterações climáticas né então no caso entrando para a parte de biodiversidade de peixes as alterações climáticas todo mundo sabe o que mais chama atenção é o efeito estufa né que vai promover um aquecimento global e um aumento da temperatura previsto de 1.4 a 5.8 graus até o final do século as principais alterações previstas vocês viram quem estava lá na abertura da palestra do professor Loverjoy ele falou de catástrofes que acontecem por causa de 1 2 graus imagina chegar a 5,8 graus até o final do século o que que não vai ter acontecido aqui com a gente né bom as principais alterações previstas quantidade de distribuição de chuvas velocidade de evaporação da água correntes marinhas e alteração do nível do mar e para a ictiofauna por que que a ictiofauna é afetada por pelo aquecimento global porque são animais que não tem controle sobre a temperatura estão influenciados diretamente pela temperatura da água então 1 grau que a temperatura da água muda vai afetar diretamente nos peixes e no caso dos peixes os exemplos que eu encontrei de aquecimento global estão mais voltados para as espécies de ambiente temperado que são espécies de água fria então 1 grau para eles de fato faz muita diferença né e o que que isso aí vai gerar para essas espécies que tem de espécies de região temperada por exemplo um aumento na taxa do metabolismo adiantamento do tamanho da primeira maturação gonadal um menor tamanho máximo muitos desses peixes são de importância comercial uma truta essa espécie de água fria e que fica menor não tem interesse nenhum comercial é um argumento que a gente pode usar inclusive também em favor do estudo dessa da contenção do aquecimento global e por olhos menores também e por outro lado outras espécies que não sejam tão sensíveis e não sejam tão importantes comercialmente querendo usar um jargão assim de defender a gente do ponto de vista econômico usando a economia não a ecologia ou a natureza mas espécies que tem menos interesse que são mais generalistas que são menos sensíveis explodem e vão se suplantar espécies que podem ter interesse assim como o aumento do potencial invasor das espécies introduzidas geralmente é maior porque essas espécies são mais generalistas geralmente além da maior proliferação de micro-organismos e parasitos e extinção de espécies confinadas em lagoas lagos corpos de água que não tem contato com outros corpos de água também se for o caso de serem sensíveis a aumento de temperatura elas vão se extinguir daqueles locais isso consequências diretas para os indivíduos da ictiofauna mas como eles são alterados pela qualidade pela temperatura da água as alterações da própria água também vão influenciar nos peixes por exemplo a alteração o desaparecimento da termoclina com às vezes um, dois graus pode causar mesmo o desaparecimento de termoclinas e aí em lagos e lagoas pode haver uma grande diminuição do oxigênio dissolvido liberação de gases tóxicos que ficariam no sedimento por conta dessa ausência da termoclina e aumento na toxicidade dos poluentes e metais pesados bom trazendo um exemplo para vocês de um trabalho feito aqui nos ambientes nos trópicos que não é muito comum e isso aqui é um trabalho que é de um edital do CNPq com a Ana para pesquisas mudas do clima e da CAPS mudanças climáticas então significa o que? que o governo brasileiro está investindo e quer saber o que é que está acontecendo com relação a alterações climáticas a gente tem editais abertos para isso a gente deve ser incentivado a pedir esses editais e também participar deles esse é um projeto feito pelo doutor Ângelo Agostinho que é o meu núcleo de pesquisas lá em Maringá de peixes com o objetivo de ver efeitos sobre a adequabilidade ambiental distribuição geográfica das espécies das bacias dos rios Paraná-Paraguai eles estão inclusive fazendo uma apresentação preliminar dos resultados desse projeto lá em Brasília hoje esses mesmos dias que nós estamos aqui e o principal avanço teórico desse embora seja preliminar mas o que é interessante é que as espécies tropicais estão sendo inseridas agora também nessas respostas coisa que a gente tem muita coisa só de temperado e o principal avanço prático é que mesmo sendo resultados preliminares e no final eles vão ser resultados efetivos eles vão poder ser usados na tomada de decisão tanto no manejo de bacias quanto na elaboração de políticas públicas né e um resultado que eles vão apresentar que eles estão apresentando lá que eu quis trazer para vocês que achei bem interessante as espécies previstas para serem extintas de 481 espécies que eles analisaram com base nos mapas de distribuição dessas bacias calculando a perda de 100% da área de distribuição em todos os cenários de emissão de carbono até 2050 21 espécies eles preveem que sejam extintas extintas da natureza até 2080 mais 16 isso dá 37 espécies das quais 5 delas que são essas que estão em em negrito já estão nas listas de espécies ameaçadas hoje vou correr aqui bom o segundo ODS seria a vida embaixo d'água que é mais voltado para a biodiversidade marinha então falando sobre a conservação dos recursos marinhos né e esses são os objetivos desses ODS que vocês podem encontrar tanto no site brasileiro quanto no mundial o que eu queria trazer para vocês é a lista de espécies ameaçadas que todo mundo sabe que foi elaborada no Brasil está em vigor é uma portaria que foi gerada do MMA chamada de número 445 de dezembro de 2014 esse trabalho foi desenvolvido pelo ICMBio com milhares de pesquisadores em vários níveis né em 5 anos de análise e gerou isso aí então essa portaria para no caso desse ODS de marinhos ela tem 97 espécies ameaçadas de peixes marinhos sendo que 1.358 foram analisados ou seja 7% só só dependendo do do que ângulo você olhar não sei se é só se é muito mas 17 delas 17 dessas 97 já estavam na lista anterior como sobreexplotados quer dizer não adotou nada para estar na lista de sobreexplotados mas continua ainda aí nessa lista atual normal mas essa por conta do de muita pressão do sistema de pesca marinha principalmente de Santa Catarina essa portaria foi suspensa várias vezes desde 2014 e passou a valer em janeiro de 2017 só que essa portaria 161 de abril de 2017 prorroga a obrigatoriedade de fechamento da pesca de 15 espécies sendo que 6 delas são marinhos aqui uma coisa importante para considerar no workshop com a França eu acho que seria que as ameaças mais importantes nas análises dessas espécies que estão em categorias de ameaça de peixe marinho a pesca e a poluição são as duas ameaças que mais recorrentes nessas avaliações o ODS 15 já é sobre a vida sobre a terra e tem essas esses objetivos mas como é peixe vou ter que dar um enfoque para os peixes de água doce e trazer para vocês a parte da lista de espécies ameaçadas referente aos peixes de água doce que é a mesma portaria 447 de dezembro de 2014 no caso de peixe de água doce foram analisadas 3.148 espécies sendo que 312 foram consideradas em categorias de ameaça ou seja 10% mais do que peixe marinhos da mesma maneira a mesma portaria foi suspensa e dessas 15 espécies que eles prorrogaram o fechamento da pesca por mais um ano tem 8 de água doce mais as 7 marinhas e tem mais o goiamum que é o camarão caranguejo do nordeste bom e aí as ameaças principais para a água doce foram aqui divididas por biomas e por ameaças então o bioma mais prejudicado é a Mata Atlântica por conta da urbanização aqui região sul-sudeste e aqui tem então os impactos maiores aqui que vocês para por bioma e por e por impacto bom o que a gente precisa fazer primeira coisa acho que a gente precisa se unir de alguma maneira tentar sempre estar unido em função desses objetivos votar conscientemente mais do que nunca a gente precisa porque o negócio está difícil cobrar a política os políticos independente de se a gente votou ou não acho que a cobrança política que a gente tem que passar a ser engajada e cobrar mesmo firmemente isso agora com essa ferramenta de petições online de uma porção de coisas a gente tem de se utilizar do que a gente tem continuar pedindo e participando dos editais de pesquisa para esse tipo de análise educação ambiental também é uma coisa que a gente não pode esquecer é bem importante e eu como curadora de coleção de peixe lá do Nupelo não posso deixar de dizer que coleções são importantes para a gente registrar a biodiversidade é fundamental porque senão daqui a alguns anos a gente não vai ter nem a biodiversidade nem o registro nem o que dizer para as gerações futuras do que aconteceu bom isso aí mais da metade dos slides que eu usei essas fontes eu cortei mas enfim estão aí as fontes obrigado chamar agora para a professora Cláudia bem bom dia a todos eu queria também agradecer muito essa oportunidade de estar aqui queria dizer que todos nós nas nossas áreas profissionais temos um elenco de preocupações mas quando eu vi aqui estou ouvindo os meus colegas esse elenco triplicou com toda certeza em termos de conservação em termos de sobernia brasileira verdadeiramente eu acho que essa é a palavra que mais tem me preocupado porque a nossa biodiversidade de fato ela é muito almejada como basicamente fruto para que você possa ter desenvolvimento econômico diversos países tem obviamente muito interesse e pelo que estou sentindo a grande preocupação é que nós temos que chamar atenção para os sistemas biológicos urgentemente não dá para ser um país que só discute política ou só discute outras notícias horrorosas mas a gente tem que colocar a ciência no patamar de discussão para a sobrevivência da nossa soberania é urgente urgentíssimo eu acho que a academia brasileira de ciências tem essa preocupação e esse papel de diapasão que pode nos ajudar eu trouxe aqui um extrato da nossa dos nossos trabalhos e de outros colegas lá realizados na Unicamp na área de alimentos sou da faculdade de engenharia de alimentos mas eu trouxe mais emblematicamente para mostrar o quanto a gente não utiliza não sabe não conhece as propriedades e a importância dos alimentos do nosso próprio país então eu vou falar de pré e probióticos nos alimentos e a importância disso para a saúde mas eu vou mostrar um grande gap de conhecimento que a gente tem nessa área então as frutas tropicais como nós sabemos o Brasil é rico delas aqui a gente tem esse quadro que é muito conhecido de todos e que coloca as regiões tropicais no mundo como é que elas se estendem então bem adequado em relação ao nosso país e aqui também outro quadro muito conhecido de todos vocês que é quais são o número de espécies que temos em relação aos diversos ao clima e a localização então o Brasil como todos sabem tem os biomas muito diversificados e a gente pode imaginar que cada um desses biomas tem tipos de alimentos tem espécies de alimentos e tem diversificados conforme o local onde é que eles foram produzidos então se a gente considerar por exemplo o araticum que é praticamente uma fruta do cerrado brasileiro mas ele é cultivado em São Paulo também em determinadas regiões e as propriedades divergem muito em relação às propriedades de saúde que eles possam apresentar e então todos esses biomas né que vocês conhecem eles são extremamente importantes há uma atuação que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez anos atrás alguns anos atrás que é a criação da rede Renorbio né nós temos colegas que participaram e lá você verifica quanto foi identificado de importância em relação às espécies nesses ambientes né então totalmente diferente o que você vai encontrar em cada um deles é realmente de uma riqueza incrível né e no caso nosso das frutas é importante lembrar que nas regiões tropicais o fato de você ter altas temperaturas e uma insolação anual bastante intensa isso permite de momento posso dizer alta produtividade mas do ponto de vista dos componentes que fazem bem a saúde isso é uma característica muito interessante porque se esse alimento se essa planta se essa fruta tem que enfrentar tudo isso de sol com baixa baixa umidade imagina a quantidade de defesa que que A CIDADE NO BRASIL